Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto muito legal e eu, particularmente, sou suspeito para dizer, porque gosto muito desse assunto que é sobre a língua inglesa e a importância de se falar uma segunda língua. No nosso caso, nós vamos puxar a sardinha aqui para a língua inglesa, né? Penso eu, porque o Gustavo Penido também é diretor de escola de línguas e vai nos ajudar a falar sobre esse assunto. Eu, particularmente, como sou responsável pelo Ministério de Línguas da Lagoinha, inglês e espanhol, a gente aqui vai sempre puxar a sardinha, a brasa para a nossa sardinha. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado. Deus te abençoe. E você, trabalha com qual língua especificamente? Nós trabalhamos com cinco idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Mas, como você disse, o grande volume, a grande necessidade, a grande procura realmente é a língua inglesa, é o inglês. E, no caso, a segunda língua seria qual? Seria as outras quatro que eu citei e de forma bem pequena. Bem divididas. Porque são nichos de mercado, são necessidades específicas de viagens ou algum trabalho que o interessado tem a vontade e a necessidade de aprender. Então, realmente, eu considero aí que, do idioma, 90% a 95% é o inglês. Eu pensava que o espanhol entrava em segundo lugar, da mais procurada. Não. Não sei lá, no caso de vocês, não seria. O espanhol tem aquela questão de parecer com o português, que o pessoal acha que parece. Aí pensa assim, eu já sei falar espanhol, portunhol, né? Isso. Aí viaja e fala o portunhol e enrola a língua e fala o portunhol. E veio a questão do Mercosul, mas que não foi à frente. A realidade é essa. Então, o Brasil é uma ilha na América Latina. É o único país que fala o português. Agora, você teria um dado, por exemplo, pelo menos aproximado, de quanto cresceu a procura por língua estrangeira nos últimos anos? Porque, há algum tempo atrás, era meio elitizado essa questão de ter uma segunda língua. Hoje, a coisa ficou bem muito mais popularizada, né? E você teria como mensurar esse crescimento? Bem, eu trabalho nesse segmento há 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 21 anos na área. E sempre a procura foi intensa para línguas estrangeiras. Basta, no caso da escola, buscar e criar o interesse nos alunos. Porque todo mundo hoje, e há 10 anos atrás, é claro que vem um crescimento, há uma massificação de informação, até pelos eventos, né? Copa e Olimpíada, que agora com a manifestação até freou um pouco a procura. Mas, o mercado em si, o que as grandes redes de franquias de escola de inglês têm aberto de escolas, é uma coisa absurda, em função do maior interesse. E até criou uma coisa interessante, que o professor, há 10 anos atrás, ele lutava para ter um emprego na sua escola. E hoje, o professor realmente capacitado de inglês ou de outras línguas, ele é bastante requisitado, com horas-aula subindo. Então, o interesse aumentou, mas sempre foi grande. Agora, até para o mercado de trabalho, Gustavo... Perdão, para o mercado de trabalho, a gente sabe que é importante demais ter um segundo idioma. Queria que você falasse na sua perspectiva, você estar nesse ramo todo dia. Qual que é a diferença de alguém ter o segundo idioma e alguém que não tenha o segundo idioma para o mercado de trabalho, é a minha pergunta. O mercado de trabalho exige demais isso hoje, né? É, no mercado de trabalho, as empresas selecionam por diferenciais. Graduação já deixou de ser um diferencial. Quem não tem, não consegue bom emprego. É, só a graduação. Só a graduação. Então, o pessoal está partindo para as pós-graduações, onde vem aí o ensino à distância, a pessoa pega pelo título realmente. No caso do idioma, a gente acredita que 40, 50% do salário pode ser aumentado com realmente o profissional saber... A proficiência do idioma. A saber o idioma. Tem uma coisa. Uma coisa é fazer um curso e estar ali fazendo há um ano, dois anos e acreditar que sabe falar. Outra coisa é realmente ele ser fluente, tanto na fala como na escrita, na leitura. Agora, a gente vê que, por exemplo, o Brasil está num momento muito decisivo, a Copa do Mundo vindo aí. Como que, até o Jean fez uma pergunta em relação à procura. Essa procura aumentou também depois que foi decidido que a Copa seria no Brasil. Esses profissionais têm se especializado, até profissionais que trabalham em hotel. Como é que está a situação do Brasil nesse sentido? É, a procura sempre foi intensa, aumentou ainda mais. Com a questão das manifestações que houveram no país, houve um freio, porque o grande marketing era que vamos atender os turistas e tem que ser bem recebidos em nosso país, que é a nossa imagem. Sim. Mas, conforme vocês viram nas televisões, o pessoal está com muita restrição hoje em relação ao evento de Copa. É nem uma repulsa, né? É uma repulsa. Mas, né, é essencial realmente. Gente, preparar. Agora, você acha? Eu não escutei o final da sua pergunta. Não, em relação a como que está essa situação, se os profissionais estão preparados para receber essas pessoas que vêm de fora. As empresas, né? É, as empresas. As empresas deixaram para a última hora, em função de turnover, rotatividade. Exemplificando, bares e restaurantes. Há uma entrada e saída de profissionais. Poucos ficam dois, três anos. Então, eles estão deixando para contratar em cima da hora, praticamente faltando seis meses para o evento. E, óbvio, que não vai dar certo. Agora, você acha que não é uma questão cultural, por exemplo, Gustavo? Eu tive a oportunidade de visitar a Índia e alguns outros países onde a África, inclusive, também tem esse perfil de pessoas falarem mais de duas, três línguas. Na Índia, por exemplo, você vai encontrar crianças que falam quatro línguas devido ao contexto inserido. Tem a questão da vila, da casta, tem ali a convivência na escola e outros contextos. Você acha que no Brasil, por exemplo, não é cultural? A gente não ficou meio que catequizado só com uma língua e perdemos muito ao longo dos anos da história do Brasil, que é uma história jovem, né? De quinhentos e poucos anos. Mas, assim, a população brasileira parece que agora está acordando que tem que falar mais línguas. E achava que, agora você falou, nós estamos aqui, nós somos um país continental, então a gente não vai precisar de outra língua mesmo. Você não acha que é uma questão cultural? É, desde a colonização na Índia, foram colonizados pelos ingleses. Então, é uma segunda língua na Índia. Eu já conheci alguns indianos, eu já estudei fora. E muitos lá, eles sabem o segundo idioma como o indiano, não sei como é que se fala, se é indiano, se é hindi. Na verdade, a Índia tem em torno de 17 línguas oficiais, fora os dialetos, né? Agora, já no Brasil, nós temos um problema grande educacional de base. A elite tem boas escolas, estudam o idioma 1, 2, 3, 5 anos, vão para fora, pegam fluência. Só que a grande maioria da população, ela chega com um déficit educacional de base e falta, inclusive, até cultura para que haja persistência, que é a grande necessidade, maior necessidade que eu vejo. É a persistência do aluno realmente aprender o idioma, né? Minha opinião é que nós fomos colonizados pelos portugueses. Aqui sempre foi a questão inicial de única cultura, fazenda, sempre o português. Então, até um xenofobismo, vamos dizer assim, em relação ao idioma inglês, mas a globalização está aí, né? Quem está entrando na internet para entender alguns blogs, alguns assuntos, precisa do inglês até na internet. A gente sabe que as pessoas que têm oportunidade de morar fora, elas aprendem mais rápido do que quem não tem. Mas existe uma média, assim, do tempo que a pessoa pode aprender o inglês fluente, de maneira fluente, não só para entender, lendo, ela realmente falar fluentemente o inglês sem morar fora. É possível? Em quanto tempo, mais ou menos, ela precisa estudar para conseguir isso? E eu gostaria de cumprimentar a pergunta da Lu dizendo o seguinte, com esse boom da oferta de cursos de língua estrangeira, e aí a gente fala muito o inglês porque o inglês é o mais procurado, obviamente, né? Porque, inclusive, o inglês é a língua universal, né? Não é a língua mais falada no mundo porque é o mandarim, porque a China é o maior país do mundo, então você tem mais gente falando o mandarim num só lugar, né? Mas é a língua universal, o inglês é falado pelo mundo todo, vamos dizer assim, o mundo todo utiliza o inglês como ferramenta de comunicação universal. Aí eu perguntaria o seguinte, existem vários métodos, eu particularmente, tenho a minha opinião formada, eu sou conservador na metodologia de ensino do inglês. Você acha que não fazem muitas promessas no mercado? Vem para cá, que você vai aprender inglês com um ano, etc e tal, e vai sair aqui falando? Eu já vi casos, por exemplo, de cursos vendidos na internet, o cara vai falar inglês com oito semanas. Eu queria saber como é que esse cara faz. É milagre. Não, deve ser pela oração e bênção do Espírito Santo, porque não tem outra maneira se não for pelo Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos. Aliás, a minha premissa para ensinar inglês é baseada em Atos capítulo 2, lá no versículo 11, quando os homens ouviram os discípulos falando nas suas respectivas línguas maternas, das maravilhas de Deus. Só se fossem para falar rapidamente. Na sua opinião, você acha que é vendido muita propaganda enganosa? Com certeza. A gente vê aí na televisão inglês em 18 meses, inglês em um ano, saia fluente. E, na minha opinião, isso não existe. O que nós oferecemos é um inglês de três anos, seis módulos, e mesmo assim, depois, módulos de conversação na sala de aula. Quem realmente aprende é quem tem persistência, quem pega um dicionário, quem busca textos, quem traz dúvidas, quem faz o homework, que é o dever de casa. Quem arrisca abrir a boca e falar, né? Quem tem a questão que maior busca de conversação. E a gente realmente recomenda, tem ficado um pouco mais acessível financeiramente um curso aí no final de um mês. No exterior, existem muitas escolas que oferecem imersões de um mês, até ofertando trabalhos como Babá, que chamam o au pair, ou em trainees em parques, como o Disney, que até há uma remuneração. No meu caso específico, eu posso falar até porque, quando eu tinha 15 anos, eu estudei três anos, três anos e meio. No inglês era razoável. Eu passei seis meses fora. É claro que eu tive uma oportunidade de ficar seis meses fazendo um junior year na Pensilvânia, nos Estados Unidos. e eu voltei fluente com 15 anos. E hoje eu vou perdendo um pouco, porque eu já não dou mais aula, eu fico mais na coordenação da escola. A coordenação pedagógica são feitas por profissionais, porque o inglês, depois que você aprende, você tem que praticar. Então deixa eu te dar uma dica, deixa eu te dar uma dica, você não perder. Essa dica eu dou para todo mundo que quer falar inglês e espanhol e não perder. Meu filho, você que está em Belo Horizonte, na Grande BH, tem que vir para o nosso curso de inglês e espanhol. Olha, nós temos o curso de espanhol, todo domingo, às quatro da tarde, lá no Salão Ágape, tem nativos, tem brasileiros que falam fluentemente também, no Salão Ágape da Igreja da Lagoinha. O salão fica do lado da Praça da Fonte. Esse é o espanhol, domingo, quatro da tarde. E o curso de inglês, do qual eu particularmente estou ali fazendo parte mais diretamente, porque o espanhol, a gente tem uma equipe que ministra o espanhol. No inglês eu estou lá, estou ajudando lá, participando e também recebendo e praticando o meu inglês. Lá a gente canta em inglês, como também se canta em espanhol, no culto em espanhol. Então é domingo, cinco da tarde, no Auditório do Carisma, o nosso culto em inglês tem sido uma bênção. Lá a gente tem nativos, tem os brasileiros que gostam, que falam, que estudam, tem visitantes. Todo domingo a gente tem gente diferente lá, ministrando a Palavra de Deus. E aí você pode ouvir em diferentes sotaques. Eu sou formado em letras, então em licenciatura em inglês. Então eu gosto muito de incentivar. Por isso que eu falei que eu sou conservador na metodologia. Porque eu também não acredito que o camarada vai falar se ele não tiver o contato frequente com a língua. Então fica o convite aí, vem estar conosco ali na Lagoinha. Então você pode estar com a gente lá, viu Gustavo? Se você nunca foi, pois é. Então é uma oportunidade. Um tema tão importante que o Gustavo aqui trouxe pra gente. Gustavo, eu quero te agradecer pela sua participação. Sem dúvida, você nos ajudou muito e incentivou esse pessoal de casa a ter esse segundo idioma. E do estúdio também, o pessoal daqui, né? Exato. Eu acredito que o profissional, o ser humano, ele tem que procurar sempre se aperfeiçoar. Em todos os sentidos. Eu até acompanhei aí as entrevistas anteriores. Isso, inclusive, foca na coisa boa, né? E não em outras tentações, igual vocês falaram, no álcool, das drogas. Aqui a gente quer edificar a vida das pessoas, né? E, inclusive, ajudar a adquirir mais conhecimento, né? Exatamente. Obrigado, viu Gustavo? Obrigado.